E aí galera, beleza? De nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V Online para mais uma corrida e dessa vez eu vou aqui de Osiris Nossa, eu fiquei apertando o acelerador aqui umas 3, 4 vezes, achei que não ia sair no turbozinho aí, no nitrozinho Aí beleza mano, bom, é um All Ride grandão ali E já que Osirão vai bem nos All Rites Nossa velho, eita porra velho Ah não velho, olha onde tinha que ir galera, que vacilo Cara, aquele cara já jogou essa corrida velho Certeza mano, tem coisa corrida aqui que os caras que é do Xbox já fez Sai tia Ah tia mesmo, ah tia Porra, me zoou hein tia Caceta mano Vamos lá, tem que Não Uma volta só cara, o cara já fez velho O cara já fez Malquinho parece que já fez, eu tô vendo os carros Não cara, parece que o cara fechou de De, 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 velho Olha lá mano, o que que é pra que, pra que serve aquela lateral ali? Pra nada pelo jeito, a não ser que tem que vir muito rápido ali Porque eu já tentei bater nela e não deu muito certo Vai caceta, vai caramba Porra Ainda consegui Ah velho, não entra Não, não é batendo lá não cara, não vou bater, não vou bater não hein Dura os caras tão enroscando tudo aqui velho Os caras tão enroscando tudo aqui no meio Vamos lá Muitos humanos mortos Ah, eu fui mas Eu passei do ponto cara Eu subi o carro demais Eu deveria ter deixado ele esticar Pra depois controlar E como ele entrou e ele precisava pegar velocidades Aí Hum, tem flip cara Velho, é muito em cima mano Isso é difícil Você já vira ali naquela curvinha fina E tipo já tem um flip velho Corrida de flip é uma foda Ó Ah velho, que loucura cara Que porra de espiral mano Ali tem que manter velho Tem que manter Tem que já vir ali certinho Pra ele flipar direito Vamos ver se eu consigo Ó, aqui já tem que ir Ah mano Que viradinha vagabunda que o cara fez Não dá pra ter feito de cachorro De container Pra fazer mais largo Droga O carro me atrapalhou Esse carro azul Ficou esses NPC bugado aqui Vai Vai Não, não, não Nossa velho Só um pouquinho Acho que três passaram Que eu tava ali em terceiro Meu dedo já não tá nem respondendo mais Sabe quando você Dá o comando pro dedo e Olha lá E o dedo não responde É assim que eu tô Vai Ah, o carro Ah, mano É uma sacanagem Velho Ai Não é sacanagem É muita sacanagem Velho Galera Não é muito difícil Velho O problema É Aí Foi legal O problema é isso aqui Aê Porra Nossa Velho Passaram uma galera Velho Provavelmente O percurso aqui Vai ser um pouquinho grande Se os caras não esperar lá Vai ser NC Certeza Vai, vai, vai Vamos acelerar Os caras estão pra terminar lá Vou tentar fazer Essa parte aqui E menos tempo Ah, não Bate no poste Não Não perde tempo Olha onde vai ter que ir Cacetada Velho Nossa, mano Que loucura Olha onde eu fui cair Não Eu não podia perder Esse tempo todo Velho Desse jeito Não Eu não podia ter perdido Esse tempo Os caras não vão perdoar Velho Os caras vão terminar Velho Eles vão chegar lá E vão Finalizar a corrida E eu só quero terminar Só Olha lá O manu já terminou Em segundo Ai, tem outro ride Velho Tem outro ride Cara Que loucura Que porra é essa? Ah, será que Eu não acredito Velho Eu não acredito Será que eu vou ter que Vim assim, ó Vim aqui assim, ó Ó É Eu me perdi todo Tô mais perdido Que cego No tiroteio Aqui Dá até pra fazer Um instantezinho Cara, é longa O final, hein Tô vendo dois carros Parados lá Beleza, meu irmão Valeu, cara Valeu mesmo Tem dessa Tem dessa, velho Eu sempre vou falar Os melhores jogadores São os inscritos Velho Os melhores Jogadores São os inscritos Porque os inscritos Não tem muita preocupação Galera O negócio deles é só jogar Só, cara A gente que grava Tem que jogar Tem que Tem que comentar Tem que manter o ambiente Em silêncio E às vezes a gente só entra Só pra gravar A galera já entra Pra jogar E fica jogando 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 Até Vai, mano Termina aí Então, os melhores São eles, cara Parabéns Então, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Clica no gostei Adição dos favoritos Se inscreve aí No canal Para mais vídeos Obrigado por assistir Até a próxima E falou